Olá, tudo bem? Boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um, tô aqui arrumando a camisa, mais um informativo da Rede Liberdade. Eu sou Murilo Guimarães, tô aqui pra gente comentar uma grande notícia aí da semana. Antes eu vou lhe pedir pra você nos seguir aqui nas redes sociais, nós somos Rede Liberdade BR no Facebook, no Twitter, no Instagram nós somos Rede Liberdade, Rede Underline Liberdade. Você que tá assistindo a esse vídeo pelo YouTube, acione, inscreva-se, acione o sininho pra receber as notificações, tá bem? Ficar para aí dos nossos conteúdos. Hoje o vídeo eu vou fazer com que seja mais rápido, porque a gente vai falar somente desta viagem do Lula pela Europa. Eu quero fazer três comentários sobre isto. O primeiro é o contexto dos debates na Europa acerca do neoliberalismo. Eu acho que a visita do Lula, ela reforça muito um argumento pró-social-democracia, né? E que óbvio tem a ver também com o avanço da extrema-direita, que se esconde nos argumentos morais pra poder não falar de economia. Então, quer dizer, à medida em que um... A gente vai comentar um pouco sobre esse lado aí do neoliberalismo. Depois eu quero falar um pouco também sobre a imagem do Brasil, né? Assim, o quanto esta viagem do Lula e a receptividade que ele teve também mostra a importância e a falta que faz uma chancelaria, não é? Uma representatividade do Brasil que seja... Uma representação do Brasil que faça jus ao país, né? E como que, de certa forma, a Europa, pelo menos, demonstrou estar com muita gana de voltar a manter boas relações com o país. E isso também vai, obviamente, repercutir na... Na... Na agenda pra com a Eurásia, né? Pensando aí as relações com China e Rússia. E óbvio que o Brasil, nesse contexto, tem um papel importante a cumprir. E isso também é um recado que a Europa acaba por mandar para o Bloco Sul, né? O que compõe o BRICS. Só um pouquinho, deixa eu melhorar aqui o microfone. Aqueles países que compõem o BRICS, então o Lula realmente ele mostra aí a enormidade da sua figura. É sobre isso também que eu quero falar. Sobre a grandiosidade da figura do Lula. É impressionante mesmo, né? E indicando, inclusive, esse prêmio que ele recebe, o prêmio da revista francesa, né? De coragem política, é um prêmio que ele foi entregue a líderes muito, assim, pontualmente selecionados e é um indicativo pra mim, claro, de que o Lula cresceu, além do que se imaginava, mesmo com a prisão, mesmo com tudo. E isso também vale a pena comentar, porque os debates acerca da corrupção nos países subdesenvolvidos, né? Sempre tem um espaço muito grande na imprensa europeia e é muito interessante ver que o Lula não está contaminado por esse discurso. E também a enormidade da imagem do Lula, como ela é vista no Brasil pela imprensa de direita, né? E como que essa imprensa tentou não informar, né? Tentou boicotar da população a informação desta viagem do Lula, não tendo ela condição de o fazer depois da visita à França. E a abordagem que a imprensa escolheu fazer é uma abordagem equivocada, parte da esquerda está fazendo também, porque ela é uma abordagem que contrapõe a inépcia, né? A incompetência do Bolsonaro à competência do Lula, digamos assim. Então, eu vou comentar um pouco dessas três pontos. Vamos falar primeiro, então, do neoliberalismo, né? A simbologia do Lula, porque você tem como um modelo, né? De aplicação da social democracia num país da América do Sul, porque uma coisa é a social democracia como ela é vivida nos países da Europa do Norte, né? Os países como Suécia, Holanda, esqueci o nome daquela outra, Noruega, por aí, né? Então, você tem esta faixa europeia que aplicou a social democracia no seu, no seu, na sua dimensão universal. Então, realmente, tem ali uma, uma, um nível de seguridade social muito superior a que se vê em outros países. Depois você tem a Europa Central, Alemanha, França, né? E você pode incluir um pouco aí a Espanha, depois você pode incluir também um pouco Portugal depois da Revolução de Abril, né? E a própria Inglaterra, que vão ter, por exemplo, sistemas de saúde, né? Que eles são, às vezes, coparticipados, ou seja, a pessoa, ela vai fazer uma consulta e ela paga uma taxa mínima, mas ela participa pagando alguma coisa. Então, eles são públicos, mas não são universais, né? Somente uma parcela muito pequena da população estaria isenta, por exemplo, desempregados, né? Estariam isentos de pagamento das chamadas coparticipações, as propinas de coparticipações aqui em Portugal. Não é alto, mas é, não é, não é, não é totalmente gratuito, né? Já a França, Inglaterra, não, tem sistemas que são universais também e gratuitos na sua grande parte. Então, a experiência da Europa do Norte, a Europa Oeste, mais a Oeste, né? A Ibéria e tudo, ela vai variar, mas também são experiências muito consolidadas de social-democracia, né? E os ataques neoliberais a partir dos anos 70, porque o neoliberalismo, ele tem como grande laboratório a América Latina, né? Principalmente o Chile. Então, uma vez experimentado lá, porque o neoliberalismo, ele é uma tecnologia, né? Uma tecnologia que ela é multidimensional. Então, você tem as medidas econômicas, mas elas têm que vir acompanhadas de outras, de outras, outros programas, né? Que envolvem, por exemplo, uma recomposição do sistema jurisdicional. Então, eles vão alterar as leis, vão alterar o sistema judiciário nos países onde eles vão se implantar. É fundamental, porque você tem que tirar, por exemplo, na Constituição de Portugal, né? Você tem uma Constituição que ela foi criada num contexto revolucionário, então ela tinha muita base socialista, né? E bastante avançada nesse sentido. Então, o que a Constituição portuguesa é hoje, ela é uma primeira parte de princípios que se mantém fiéis àquilo que foi escrito em 76, né? Por ali, quando houve aí uma Assembleia de Constituintes, e depois ela foi toda retalhada, principalmente a legislação administrativa, no que diz respeito ao Estado, e a legislação orçamentária, que tem a ver com o uso do dinheiro público, gasto do dinheiro público. Então, o que acontece é, nas legislações, eles incluem, né? Os mecanismos neoliberais e, principalmente, a linguagem neoliberal. Então, elas acabam criando uma espécie de gramática, né? Que vai conduzir todos os governos a partir dali. Então, você não pode imaginar que, depois de 1900, aqui em Portugal, né? Depois de 1990, 1990, 1992, por ali, todos os governos, mesmo socialistas, ficaram muito travados na lógica neoliberal. Isso aconteceu em toda a Europa, né? Existem, tem um historiador, né? Que ele, inclusive, é um judeu, um cara de direita, e ele vai demonstrar, por exemplo, na França de 1960, anterior ao Chile, né? Você já tem ali algumas medidas ligadas à habitação e à urbanização, que já eram de caráter neoliberal. Então, essa disputa neoliberal na Europa, ela é antiga, né? Você tem o ordo-liberalismo, por exemplo, que ele é um pouquinho anterior ao século XX. Então, você tem, nas disputas políticas dos grupos econômicos e políticos dentro da Europa, para a formação, inclusive, do bloco europeu, da comunidade europeia, né? E depois da zona euro, essas disputas neoliberalismo, social-democracia, elas existem até hoje, né? E nós estamos num período em que a social-democracia, ela avançou, e a pandemia, ela, desculpa, ela havia perdido terreno, né? E aí, a pandemia fez com que determinados princípios neoliberais fossem postos em causa. Então, por exemplo, você pega Inglaterra, em que o Boris Johnson teve que voltar atrás, falar bem do sistema público de saúde, agradecer, não é? E, portanto, todo o seu ideário neoliberal foi contrariado, e isso aconteceu em outros países, em Alemanha, né? Já Portugal estava, vinha sendo governado por um governo de esquerda, então, o que aconteceu foi que a confiança na governabilidade social-democrata ganhou respaldo com a pandemia, né? Então, o que acontece hoje é que a extrema-direita, que ela está avançando muito com um discurso moralista muito forte, e principalmente um discurso que ele busca não falar de economia, não é? Então, você tem esta nuvem sobre o que é, quem é social-democrata, quem é neoliberal, então você cria o discurso, porque esse discurso moralista, ele tende a igualar, né? Ele iguala todo mundo, todo mundo é igual, tudo é a mesma coisa, e mesmo a esquerda mais a esquerda, antes da extrema-direita, infelizmente agora, pelo menos aqui em Portugal, eles vão voltar a fazer isso, eles tendem a acusar, né? Eles tendem a dizer assim, não, os socialistas são iguais, os sociais aqui em Portugal, né? Como se dissesse assim, PT e PSDB é tudo igual, a gente ouve isso no Brasil também, né? A esquerda mais a esquerda falam, mas tudo igual, tudo neoliberal, tudo de direita, e isso cria para o eleitor comum uma confusão muito grande, e o sobre o Macron, citando a visita do Lula à França, o Macron, ele não é um indivíduo prontamente social-democrata, né? Ele entrou com um discurso dúbio, ele enganou parte da população, dando a entender que ele iria defender direitos de trabalho e direitos sociais, depois ele meio que não cumpriu, ele se mostrou um cara mais à direita economicamente, né? Um cara mais do protocolo mesmo da austeridade neoliberal, e aí ele perdeu bastante, e agora ele está tentando uma reeleição, portanto ele precisa recompor-se, né? Com esse imaginário social-democrata, e pelo menos não ter uma derrota fragorosa, né? Provavelmente ele não vai ter grande sucesso eleitoral, mas ele precisa se munir de mensagens, de símbolos que não o coloquem como um entreguista, um neoliberal completo, né? A própria França também tem um sistema de direita muito forte, eles têm agora lá um Bolsonaro, um indivíduo tétrico, né? Que também tem esse discurso muito podre, então é interessante pensar que o Lula representou nesse contexto um símbolo de resistência social-democrata, entende? Então ele foi muito saudado e ouvido, né? Os discursos que colocaram adiante sobre a visita dele, queremos ouvir o que que este homem que transformou a realidade social do Brasil através de uma experiência de social-democracia numa colônia, né? No Brasil. Então ele tem muito a nos dizer e ele representa, de certa forma, uma ruptura com esse modelo colonial. É interessante pensar que para quem está no Brasil, muitas vezes imaginar, mas a política social-democrata, petista é antiga, né? A gente ouve muito isso. Ciro Gomes é um desses que fala muito, todo mundo diz, né? O Lula, ele é o antigo, queria votar em alguém novo, mas do ponto de vista da Europa, né? O Lula é o novo, ele representa um marco muito valioso, né? De uma experiência social-democrata na América Latina, que por pouco ou precisaria continuar para que os laços coloniais fossem totalmente desfeitos, né? Porque interessa a esta mentalidade europeia mais avançada, né? Romper completamente com esses vínculos, porque é um vínculo colonial, ele não é sustentável, é como a gente vê essa elite nojenta brasileira, é o modelo colonial, é como se fosse assim, o tipo, né? De elite que povoa os países na América Latina e na África, é uma gente deletéria que está ali para explorar, que não tem apreço pela população, pelo ambiente, não tem apreço por nada, isso já não funciona, já não cabe mais num tecido internacional em que as responsabilidades para com o ambiente, para com as populações são hoje muito valorizadas, né? Então, o Lula, ele entra nesse contexto e ele ajuda a gente como o Macron, como o François Hollande, como o Zapatero na Espanha, que eram pessoas que ficaram, ficaram, como é, que perderam um pouco a clareza do seu posicionamento ideológico, né? O Hollande, por exemplo, é um de esquerda que sai do governo quase como um traidor da causa, né? A mesma coisa que o Zapatero. Então, o Lula, ele ajuda a reposicionar, ele tem uma força simbólica muito grande e que, embora não tenha sido surpresa para mim, né? Nem para muitos, mas a dimensão que isso assumiu, para mim, foi realmente muito grande, muito impressionante ver o nível de acolhimento, assim, né? A receptividade que ele teve por aqui, porque essa experiência da prisão, né? E aí eu queria começar um pouco, falar sobre esta esta dimensão da figura pública do Lula, porque eu imaginei que a imprensa aqui fosse explorar mais isso, fosse tentar retirar dele algum tipo de jogar casca de banana, mas assim, como é que você ficou preso um ano e tal e não tem culpa nenhuma, né? E é impressionante imaginar que não há mistério mais aqui para a comunidade europeia, porque nós não estamos falando apenas dos veículos de comunicação de esquerda. Nós estamos falando, exceto os bem à direita, que tem também, né? Mas você está falando aí de jornais e de veículos de imprensa que eles são, francamente, conservadores economicamente, né? Não tem uma vinculação com uma ideologia que fosse considerada mais socialista, mais progressista. Então, é interessante pensar que já não há mistério aqui entre os europeus de que o Lula foi vítima mesmo de um golpe, né? De um golpe típico de uma elite baixa. Então, é interessante imaginar que, por trás da receptividade ao Lula, tem um discurso além, que é assim, olha, esta figura, ela representa o bicho de sede cabeça, que são as elites que comandam hoje o país, o judiciário, inclusive. E eu achei interessante, porque enquanto o Lula viajava por aqui, em Portugal, estava rolando um simpósio de direito numa escola da qual o Gilmar Mendes é sócio. Inclusive, eu vi o Gilmar Mendes aqui na rua, passando, ele estava numa mesa com uma galera, né? E uma mulher brasileira falou, ah, vocês escolheram o candidato piorzinho, eu não parei para escutar, claro, eu nunca incomodo, eu detesto o Gilmar Mendes, mas eu jamais incomodaria o seu momento ali de lazer, de convívio, né? Nem o Bolsonaro, se passasse por mim, eu não incomodaria, eu acho que tem que ter aí um nível de respeito, né? Mas eu ouvi a mulher dizendo isso, porque pensando, será que ela está se referindo ao Bolsonaro de 2018, né? É como se, a meu ver, eles estivessem rindo da má escolha. E é interessante, porque o Gilmar Mendes, ele é um dos símbolos, né? Desta elite purulenta, nojenta, que está, que comanda o judiciário brasileiro e que permitiu que o Lula fosse preso, permitiu que a Dilma fosse golpeada. Então, eu achei, assim, do ponto de vista de um Gilmar Mendes, um ponto a se envergonhar, quer dizer, porque a receptividade ao Lula, né? Por outro lado, demonstra a desconfiança dessas lideranças europeias sobre as elites políticas brasileiras e também as elites do judiciário brasileiro, entendem? Porque, se você imaginar, Lula é um líder que ficou preso, acusado de corrupção, do maior crime de corrupção de todos os tempos do Brasil, durante mais de um ano, né? E hoje ele está ilibado aí, a gente vê que ele foi, ficou livre dos processos, né? Mas, imaginar, por exemplo, que um Macron o recebeu com honra de Estado, é pensar, é ter certeza que o Macron tem, à sua disposição, documentos que comprovam a fraude, né? Processual contra o Lula. Você está entendendo? Então, assim, é muito, é muito, é muito, a meu ver, é uma, é um sinal, né? De que, da grandeza histórica do Lula, mas não só, também de que parte das lideranças da Europa, as lideranças que importam e que detêm, e que continuarão a deter poder aqui, elas têm uma relação de desconfiança com as elites políticas e econômicas do Brasil, esse é um ponto, né? Então, essa grandeza simbólica do Lula é algo que impressiona muito, e eu fico pensando o tipo de conversa que foi feita, né? Que foi mantida ali, por quê? Uma recepção de um líder como um chefe, que é o Macron, ele mobilizou o seu, todo o protocolo, né? Ele botou lá a galera fardada com aqueles soldadinhos, né? Ele recebeu o Lula com honra de Estado. Para quê? Além de ganhar prestígio com a sua imagem, né? Como eu disse, se reposicionar, mandar um recado para os seus eleitores, olha, eu convivo com este líder da social democracia da América Latina, eu não sou um liberal, eu estou aqui trocando ideias. Mas quais ideias, né? Quais acordos? Então, me causa a impressão de que, pela Europa, o Lula, ele está já, de certa forma, desenhando, né? O que vão ser os negócios estrangeiros do Brasil a partir do seu governo, entendem? Porque eu acho que, já há algum tempo, o Brasil tem perdido muito, né? Assim, lastro comercial com países estrangeiros. É interessante também, que foi no mesmo período, além da China também, me parece que, não sei se fosse dos Estados Unidos ou foi alguém da Inglaterra que parou de comprar carne do Brasil. Então, é interessante pensar que as relações comerciais com o Brasil, não as relações das grandes commodities, né? Mas outras, elas provavelmente ficarão em suspensão, em suspenso, até o Brasil voltar ao mínimo de normalidade. E aí você tem também essa informação, quer dizer, para esses líderes europeus, a normalidade do Brasil é o Lula governando. Isso indica várias coisas, né? E uma delas é o fato de... O modo como o Lula transitou por aqui, né? Indica que o Brasil faz falta. E o quanto o Brasil de 2016 para cá, ele ficou pequeno, né? Mas não porque ele seja pequeno e seja fraco, mas porque ele está conduzido por uma gente completamente abjeta, né? Que não merece, assim, qualquer nível de consideração do ponto de vista político, assim, né? Uma gente que é entreguista, vendilhona, vende, entrega, ganha comissãozinha em privatização, em vacina, é esse nível de baixeza. Isso me deu um ar de... um ar não, uma alufadazinha de orgulho ao imaginar que nós não somos, para essas lideranças, um país de gente como esta, né? Nós não somos Michels Temeres, nós não somos Bolsonaros, nós somos Lulas, né? Nós temos Lula, nós somos, nós podemos voltar a esse nível de normalidade, e a normalidade do Brasil é a grandeza, né? É esse símbolo de influência mundial e de rompimento, de possibilidade de rompimento com uma ordem econômica, política de exploração colonial, que ela já não faz sentido e ela precisa se transformar. Viram outras formas de exploração, né? Obviamente, mas esta antiga medieval, ela precisa acabar, para o bem da humanidade, né? Porque o Lula, realmente, ele... O que dizem aqui, né? Que a gente sabe, mas as notícias são, ele tirou pessoas da miséria, a Amazônia foi protegida nos seus governos, entende? Então, é esse símbolo, é o símbolo de alguém que governa com responsabilidade, governa o capitalismo, né? Com responsabilidade. Então, é isso que o Lula representa. Realmente, a sua figura histórica é enorme, é uma coisa que eu tinha noção, mas eu imaginava o Lula muito na figura do Marte, assim, acho que vai esperar o Lula ficar bem velhinho ou morrer, para que se recupere o seu legado. Mas não, já é, já está, não é? E, de novo, é a imprensa internacional obrigando a imprensa brasileira a falar sobre o que realmente é a verdade, né? A verdade é que a normalidade do Brasil é o Brasil do Lula, é o Brasil do Lula e da Dilma, é o Brasil da centro-esquerda, o Brasil da social-democracia. Isso é importante. E, para finalizar, essa estratégia de a gente comparar Lula com Bolsonaro. Não é plausível, né? Por exemplo, o Kennedy Alencar, que é um jornalista respeitável, ah, o Macron dá uma luva de pelica no Bolsonaro. O Macron, e a Globo News repetiu isso aqui, o Macron nem pensou no Bolsonaro, ele não estava se comunicando com o Bolsonaro, ele estava se comunicando com o seu eleitor, ele estava se comunicando com o restante da comunidade europeia, ele não estava calculando qualquer tipo de resultado com o Bolsonaro. O Bolsonaro, pelo que aquilo me mostra, é que o Bolsonaro já não existe. Já estão unindo forças internacionalmente, né? Para, de certa forma, pressionar a comunicação social brasileira, né? os campos de poder e de inteligência no Brasil para que deixem o Lula ser eleito e deixem o Lula governar, entende? O Bolsonaro não é, não foi considerado, ele não precisava, gente. O Macron, para dar uma tapa de luva de pelica no Bolsonaro, ele não precisa do Lula. Isso é um pensamento de quem realmente não consegue compreender a enormidade do poder que o Lula representa. Infelizmente, eu tenho que dizer isso, assim. Ah, Murilo, isso é uma coisa personalista. É. Pronto, Lula é uma pessoa importante, ele é alguém importante. Mas mais do que isso, ele é alguém com um legado, ele é um símbolo, né? Ele tem uma história, uma mensagem por trás dele. Então, se nós tivéssemos finalizado o governo Dilma, e eleito um neoliberal qualquer, e agora a gente estiver se preparando para umas eleições normais, eu não queria votar no Lula, já não precisaríamos votar no Lula, ele estaria aí palestrando, influenciando, criando a sua imagem, mas nós tivemos um golpe e nós estamos governados pelo fascista. Então, assim, nós temos que lançar mão do que nós temos de mais forte. O que nós temos de mais forte é o Lula. Então, temos que enxergar esse valor, dar esse valor, e, de certa forma, tentar estar com o Lula no sentido de fazer com que ele se comprometa, por exemplo, não colocar um Alckmin de vice. É outra miopia. Isso é possível acontecer, né? É possível. Mas eu espero que ele saia daqui, da Espanha, chegue no Brasil e fale assim, realmente não precisa de Alckmin, não, a gente precisa que... É de outro símbolo. Vamos colocar um indígena, vamos colocar uma mulher preta, vamos colocar um homem gay, vamos colocar uma mulher gay, vamos colocar uma trans, vamos colocar alguém para a gente poder sinalizar, não é? renovação, frescor, progressista. Não vamos colocar uma raposa velha, um Alckmin, para quê? Para quê? Para achar que a imprensa não vai, em dois tempos, falar que o Alckmin anda com o Celício na perna, que é um louco, da Opus Dei, falar que ele é isso e aquilo. Ah, meu Deus, qual é o capital político que o Alckmin tem para emprestar uma chapa com o Lula? Então, é importante também a gente pressionar, não é? O PT e o Lula para não caírem nesta... Mas vão acabar caindo. Eu estou falando isso, eu sei que não vai acontecer. Eu não sei se vai ser o Alckmin, mas vai ser alguém de um partido desse qualquer, o que é uma pena. É uma pena porque é o mesmo erro, a meu ver, de 2006, em 2010, quando vem... Não, quando é? Eu estou me reportando mais às eleições municipais de 2008, que o Lula tinha um grande capital político, mas ele acaba aumentando o poder desses coronéis regionais. Isso também era uma coisa que a gente ia cortar aqui dentro e a gente criar mais organicidade na política local para a gente poder eleger bons deputados, porque sem isso também não vai adiantar nada. Mas o que eu estava dizendo é nós termos a clareza de que as circunstâncias fazem com que seja o Lula o nosso caminho de saída. É por ele, é com ele, é por ele. E, assim, espero mesmo que ele, voltando agora ao Brasil, ele encontre um ambiente para negociações ainda mais fortes. e eu poderia até comentar um pouco, assim, porque, como eu disse, não tem qualquer paralelo. O fato do Bolsonaro ter ido para aquelas países, aquelas ditaduras do Oriente Médio, a meu ver, alguém até na internet colocou, assim, que poderia ser ali já ele negociando asilo. Eu não duvido. Eu não duvido, né? Ali ele estava fazendo um pequeno negociato, porque o Bolsonaro ele faz isso, né? Ele não vai pensar em grandes coisas, ele vai vender uma coisinha para ganhar uma comissão. Ele foi lá fazer isto, né? Então, ele é relis em todos os níveis. E ele é o indesejado, essa imagem do tóxico, do fedido, daquele que não queremos perto, é o Bolsonaro, né? Ele é isto. Então, ele vai chegar, é o Lula e ele vão chegar ao Brasil quase no mesmo dia, e o Lula chega gigante, e ele chega cada vez mais, o Bolsonaro cada vez mais mirrado, e sem condição, inclusive, de ocupar um partido, né? Bolsonaro não tem partido, não tem poder para negociar o que ele quer, que é o diretor paulista, ele quer São Paulo, né? O que ele quer é dominar São Paulo. Ele não tem esse poder para troca, né? E ele quer também que os partidos, o partido para onde ele vá, não faça coligação local com o PT, o que é impossível, né? É impossível porque o Nordeste, o PSD, o PL, o PP, muitos prefeitos, candidatos a deputado, eles estão na aba do Lula, né? Isso é um dado, um fato. E o partido não vai perder esses candidatos que se elegem, né? Então, o Bolsonaro não tem, ele não tem poder mais. Então, assim, achar que o Macron fez o que fez para atingir o Bolsonaro, é pensar de uma forma, a meu ver, um tanto equivocada, míope. É pensar com a mentalidade do pessoal da Globo News, tá? E não, o Macron fez o que fez porque é Lula, porque Lula é Lula. E Lula já é um patrimônio imaterial do Brasil. Graças a Deus ainda é material que a gente pode elegê-lo, né? E vamos fazer o possível para a gente tê-lo mais uma vez na presidência para ele poder recompor o ânimo do país, né? Recompor o moral do país, tá? A gente está precisando muito disto. E para finalizar mesmo, assim, né? Só pontuar, porque na semana passada eu falei do Moro e eu vi, eu não vi a entrevista toda, mas eu vi um trecho em que o Moro pergunta ao Bial, não sei se vocês viram ao Pedro Bial, se o Pedro Bial achava que ele estava falando melhor, que ele estava sendo treinado com uma fonoaudióloga e que se o Bial achava, o Bial responde, nossa, está muito melhor, está todo mundo comentando, quem é todo mundo, né? Quem é todo mundo que está comentando? Todo mundo da Globo, todo mundo lá da corrupia deles, dois parceirões, dois amigos, trocando ali figurinhas e, obviamente, ficou claro ali que a máquina da Rede Globo vai ser completamente, vai estar a serviço do Sérgio Moro na sua tentativa de se eleger. Mas, olha, pelo que a gente está vendo aí, né? E todo mundo está comentando que o Lula ganha de lavada do Sérgio Moro, né? Porque, realmente, eu acho que, não só aqui na Europa, eu acho que, para o brasileiro no geral, a prisão do Lula é considerada injusta, né? Ela pareceu injusta e ela, cada dia a mais, se mostra como um episódio de enorme injustiça. Então, eu acho um erro colocar em logo o Moro, porque, além de ter uma postura muito pouco convincente, né? Ele é, acima de tudo, o juiz que prendeu o Lula sem prova de cometimento de crime e que depois se mostrou que não havia crime nenhum. Então, é uma fraude descomunal. Vamos ver como é que a Globo vai lidar com isso. Então, eram sobre esses assuntos que eu iria comentar. O resultado aqui, eu quero deixar para vocês, é, o Lula é um gigante, é uma figura histórica gigantesca. E eu não vou duvidar se ele fizer outras viagens pelo exterior e ele faça uma costura global, ou seja, ele vai à China, vai à Rússia, vai aos Estados Unidos, já foi na Europa, vai à África, e aí ele costura. E aí ele se torna novamente, provavelmente, né, voltará a ser considerado o maior líder da esquerda, considerado assim, no contexto neoliberal, né, da socialdemocracia, então, se preferir, e do trabalhismo num nível global. É o que vamos assistir antes das eleições, viu? Não duvido mesmo que o Biden o convide. E aí sim, se o Biden o convidasse, né, para uma conversa, ou fizesse uma sinalização nesse sentido, aí sim, eu acho que era um recado ao Bolsonaro, no sentido, não ao Bolsonaro, mas a essas elites que elegeram o Bolsonaro, né, no sentido de, eu convivo com ele. Eu, quanto a mim, tá tranquilo de ser eleito. Conviver com ele implica colocar espião no telefone dele, entendam, né, não é conviver com amigos, não, mas é, eu convivo, eu não faço guerra com o Brasil se elegerem esse cara. Aí, pronto. Vamos ver, porque o Moro é uma figura que foi forjada, né, lá nos escritórios do Senado norte-americano, então, não vou apostar muito, não. Mas, acho que o Lula voltou da Europa, saiu da Europa, como um dos grandes líderes mundiais, vivos, sim, sem dúvida, né, só não vê quem não quer. Bolsonaro perde Lula, não é nada. É isso, minha gente, espero que você tenha gostado, deixa um comentário aí, dizendo o que você achou, deixa um like, partilha esse vídeo, manda aí para os seus grupos de família, vamos irritar a galera, e vamos, principalmente, nos aprontar para a luta, a luta que precisa começar já, tem muita gente com fome, ainda tem gente morrendo de Covid, tem vários comentários a fazer sobre Covid, né, o Eduardo Leite, mas eu não vou falar sobre essa gente, não, eu vou pedir apenas para que a gente se prepare aí para um período, vai ser difícil, vai ser duro, mas que vai merecer o nosso esforço, tá? Beijo grande, um grande abraço para quem estiver assistindo, a gente se vê então na próxima quinta-feira às oito horas, tá bom? Tchau, tchau, até lá! Tchau,